É isso aí rapaziada, simbora pra mais um vídeo, vamos fazer um videozinho de catzão aqui Como eu vou fazer o item de capacete, nossa o nosso rank é conquistador mano A média do rank, enfim Como a gente vai fazer um catzão com o item de caça, eu fui de punir tá, mas eu acho que o punir não é o melhor pra ele, vamos ver se dá bom aqui E simbora Como eu vou fazer o gank aqui, eu vou de escudo Eu acho que vão dar um invade hein Esse piquezão pelo menos vai dar um invadezinho Eu acho que ele deu um invade aqui mano Não deu não Eu acho que ele deu um invade lá embaixo Que não fião, pô, tá Nasci onde? Mano, o dano do Garza depois da 1, cara, ele tá muito forte, cara Só que eu também não tô tankando ainda, né E o Stix tá aqui, só marcando Tem que vazar enquanto dá Ah, um do Cat é quase toda mana, né mano Garza top Preciso testar a Garza top, cara Me chama atenção Boa Ajudou esse mid aqui O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É isso Calma que solar, você não vai me solar Me emociona ou não? Solar não vai Solar não vai Solar não vai Vai, meu querido Vou roubar um O que acontece? O banque O que acontece? O na mana O thank you Chega aqui e corre mais, fiel Esperar embaixo aqui Eu não fui pra cima dele, rapaziada Porque eu tô sem mana, tá? Se eu usar aqui tudo, todas as skills, eu fico sem Não adianta eu emocionar E acabar ficando sem Opa, ô, ô, que isso Que isso, garotinhos Emocionem, não Opa, 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 opa Tá errando um pouquinho aí, fião Só no gingado Só no gingado do Cat É isso Pô, achei que ele tinha descido, ele tava aqui do lado Ah, tô fechando a armadura pontuda e já tá safe Opa, opa, opa Passa uma fura aí, garotinho E ele provavelmente tá fazendo ataque, né, mano Ó, vou fazer sozinho isso aqui, hein Que isso, chegou só pra roubar Só pra ganhar as curtidas Maninha, né, mana Mana é sempre bom Opa Opa Soladinho Soladinho por dois, né, senão não ia ser soladinho, não É isso Não, não é, senão não é, senão não ia ser soladinho Hum, errei a ult, mano Se eu não errar essa ult, eu estico isso aí, é Tá bom, tá bom Eu preciso desse blue, hein Obrigado Será que ele tá trolando esse cara aqui? Nossa, que galera lá embaixo, mano Deixa eu ajudar o Sticks aqui antes que não dê tempo Os cara vazou do mid, então nem vou perder tempo Quem tá sozinho ali no mid, mano? Nossa, olha esses cara, mano Killing spree inimigo Seu time destruído, matou Agora você não ganha, né, meu filho Seu time destruído, matou Seu time destruído, matou É isso Só sai, só sai Boa time, é isso, mano Seu time destruído, matou Seu time destruído, matou PG Cadê o bondiquete, hein Vou virar minha enquete Vou virar minha enquete Tá dando bom a enquete MVPzão pra nós 1-0-8 Basicão E o coisa ali não se cresceu pra cima da gente, né, o Garcia 23k de dano Nem tanquei tanto assim, mano A Eida tomou mais dano que eu A Naraka tomou mais dano que eu Nem tomei tanto dano assim Bom, rapaziada, é isso Espero que tenham curtido Não esqueça de avaliar o vídeo Deixar o like Se inscrever no canal E a nós tamo junto Até o próximo vídeo E aí E aí E aí